Não, não... Ei! Que dia Allison vá lá? Hoje é sábado. Você prometeu. E você disse que lê o ritual do sono do bebê. Leu? Todinha. Jura? Pela minha mãe mortinha? Você podia tomar um banho antes, né? Mas o desodorante está firme. E colocar aquele pijaminha que eu adoro... Qual? O de bichinho? Me deixa doidona... Que tal um sonzinho pra entrar no clima? Tipo funk proibidão? Ou seus anéis? Sabe o que seria melhor? Ruído branco. Que isso? Tipo um motor de avião... Um som que fica repetindo direto. Dá tesão, escuta. Entendi. E agora? Agora você vira de costas que eu vou te fazer ver estrelas. Ah, sua danada! Assim, ó. Amor, eu tô ficando com sono. É o relaxamento que precede o tesão. Fecha os olhos que passa. Tá bom, é que eu... Se tivesse lido, saberia que o ritual funciona direitinho. Agora... Vamos visitar sua mãe! Amor, tô pronta. Ah, eu tava sonhando com a minha mãe. Oi, mamãe. Tchau, tchau.